Alá, alá! Nossa, essa foto é antiga, hein? Como é que foi isso, hein? Nossa, essa foto foi num sábado. Tem tempo essa foto, viu? Essa foto tem tempo. Boa tarde, Nico. Sou o Lucas Cristiano, do Baixão Geraldo. Amo o seu programa e amei te conhecer pessoalmente. Sou seu fã. Você é milhões. Alô, Lucas! Estamos juntos? Rapaz, essa foto é antiga, hein? Essa foto é das antigas. Próxima! Olá, Nico. Manda um abraço pra minha grande amiga Vânia Ferreira e as filhas dela, Raíssa e Raila. Nós somos de Serraria, Minas Gerais, aqui. Periquito. Perto, em Serraria. Um beijo pra vocês aí. Tamo junto! Boa tarde, Nico. Aqui é o Itamar, do bairro Felicidade. Olha o bairro que eu queria morar. Você mora onde? Qual bairro? Felicidade. Rua da Alegria. Número 1000. Ó! Manda um abraço pra gente aqui em Teoflatone. Gosto muito do seu programa. Não perco um dia. Você anota. Mil! Valeu, Itamar! Tamo junto, Itamar! Próxima! Nico, oi! Hoje o meu pai, Tião, está completando 80 anos. Parabéns para o melhor pai do mundo. A ele aí. Alô, seu Tião. Tamo junto, seu Tião. Parabéns pra ele aí. Próxima! Aí, meu parceiro Nico! Vamos almoçar? Estou junto com o Balan Geral. De lei de Coronel Fabriciano, caladinho de cima. A mamitinha do delay lá, galera. Olha a mamitinha dele lá, Mone. Não mandou, não. Só mostrou pra gente. O delay, achei muito bonito essa mamitex. Top! É o GG aquele ali, né? Olha o mamitex, assim. Parece um... Já viu do Gabigol? Urra, rapaz. Do Gabigol é um negócio desse tamanho, assim, ó. Não, achei que tinha acabado o jornal. Vamos aqui, Gabigol. Foi mal. Boa tarde, Nico. Sou a Cátia. Irmão do Fernando do Momento Black. Momento Black. Tem moral aqui no VG. Traz os meninos de novo aqui, Marcinho. Momento Black. Gostaria de pedir um abraço para o meu esposo Luciano e minhas filhas Ketelin, Kailani e Kimberly. E para os meus netos Gael e Sofia. Somos do Santa Rita. Beijo pra todos eles. Viva o Momento Black. A palma da mão. A palma da mão. Boa tarde, Nico. Meu nome é Aline Jesuíno. Moro em Coronel Fabriciano. Nico, oi. Você é nota mil. Assiste seu programa todos os dias. Aline Jesuíno. Beijo pra você aí, Fabri. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem com um amigo? Tudo bem, meu amigo. Ele diz lá. Deus abençoe você e toda a sua equipe. Mande um oi para o meu amigo Juliano, lá em Novo Cruzeiro. Juliano e Novo Cruzeiro. Tamo junto, garoto. É o Pedro Henrique. Próxima. Dá tempo? Ei, e aí, Nico. Boa tarde. Sou a Selma do Vila dos Montes, governador Valadares. Sou sua fã. Oi, Selma. Beijo pra você aí. Não fico um dia sem assistir o seu programa. Manda um beijo pro meu irmão Celso, pra minha mãe Leny e pra minha filha Débora, que te acompanha todos os dias. Você e sua equipe são nota mil. Um abraço pra filha Débora, pra mamãe Leny e pro irmão Celso. Lá na vila querida, Vila dos Montes. Boa tarde, Nico. Olha o meu príncipe. Príncipe. Olha o meu príncipe. Realizei meu sonho de ter um pitbull. Você que gosta muito, né? Você que gosta muito. É, cão, gato, essas coisas. Pássaro. Cada um gosta de uma raça, né? Eu sou apaixonado com pincher. É, você gosta de pitbull. Ela também, aí, ó. Olha o grande sonho dela. Ter um pitbull. Agora é só alegria. É. E mais um motivo pra eu não rir aí na sua casa. Estou sempre ligadinho no BG. Sou a Gisele de Patinga. Fica com Deus. É. Qual é que é o nome dele? O nome dele é príncipe? Não. Fala o nome dele depois, aí, Gisele. Gasta, não gasta? Esse cão gasta. Todo cachorro gasta muito. Toda criação gasta muito. Filho gasta muito.